Eu já ouvi isso! São 30 anos de tradição aqui no bairro Setúbal. Na terça-feira de carnaval, homens vestidos de mulheres disputam uma partida de futebol. Os ganhadores mesmo é a alegria que toma conta do bairro Setúbal. Vai jogar nessa bolsa, bate o bunda, bate na disputa das bolsas. Vamos, negão! Não bate tudo, bate na disputa das bolsas. Tu vai jogando, vai, tu vai sentando, vai, tu vai jogando, vai, e vai sentando, vai pra oeste. Tu vai jogando, vai, tu vai sentando, vai, tu vai jogando, vai, 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 vai. Vai sentando, vai! A raiz! E agora vai! A raiz! A raiz! Tá liberado! Meu parceiro sai! Ei, galega, mostra que você é raço. Ei, morna, mostra que tu é treinado. Faz o movimento pra estigar os quebrados. Tu abraão. Há 30 anos a gente organiza essa pelada, né? Se reúne aqui o pessoal só do bairro de Setúba, aí os casados de vestido e os soldeiros de saia, né? E só é alegria. Quando chega a terça-feira, o pessoal já fica esperando nas portas pra ver a gente. Já a gente sai da casa da Claudete, todo mundo aqui com o carro na frente e o pessoal das ruas fica na porta esperando a gente passar. Pra ver mesmo com esse solzão escaldante aqui, o povo tá com sombrinha, então todo mundo aqui acompanha. Aqui a gente marca pra 8 horas, os caravão chegar aqui é 10 horas, 11 horas. Não é sol, eles pedem pra botar 1 hora, o tempo do jogo é 1 hora. Pra gente é uma honra, né? Uma satisfação estar com essa tradição há mais de 30 anos, né? Infelizmente sem o marco principal, né? Que é o final do Chico Mingau, né? Mas a gente tem que continuar a nossa tradição, né? E é um privilégio pra gente. E obrigado a vocês pela colaboração, vocês sempre estão participando conosco nessa festa. Mas vestido de mulher só hoje ou você vai ser honra? Só hoje, só hoje. Tá pelo novo? É, só hoje. Passou de hoje Rosa Pique, passou de hoje... Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, 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 chão. Que fuleiragem é essa, gente? Ô, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Joga a rabeta no chão. Só vale se descer, vai no chão, vai no chão. Kika, oi, kika, oi, kika, oi. Kiki, kiki, kika, oi. É sempre um prazer estar participando mais um ano dessa brincadeira saudável, saúde. E o povo já espera, já nas portas, ainda na terça-feira de carnaval, o pessoal já espera. A gente sai da casa da nossa prima Claudete e a gente se reúne sempre lá nas terça-feiras. E sai pra cá, uma tarde, são já 30 anos, 30 anos já que a gente já faz essa brincadeira. Comunidade Setuba, Barre Setuba, tá de parabéns, mais um ano. E esse ano a gente, muito torcedor mesmo, muita gente que tá sempre com a gente. E muita gente de fora que vem também prejudiar essa nossa brincadeira. Que é uma data especial, 30 anos, não é 30 dias, não é 3 dias. Você vem vestido de cerveja? Eu tô vestido aqui de madame. Mas é só hoje, né? Só hoje, só hoje, daqui a pouco. Quer dizer que você saiu de dentro do guarda-roupa, eu tava dentro do guarda-roupa. Não, não tem negócio. Vestido. Ah, o vestido saiu de dentro do guarda-roupa. Mas você já tava fora muito tempo. Pois é, não, tô sempre fora desse negócio. Não vai colocar a palavra na minha boca, Raíl. A gente como homem público e representante da população de Bacaba, principalmente aqui da região de Satuba, nós também já estamos com mais de 10 anos que participamos desse evento. Você sabe que é um evento que já dura mais de 30 anos. Então, assim, é um evento bonito, um evento que eu quero aqui parabenizar a organização desse evento e dizer que nós sempre estamos juntos, nós sempre vamos contribuir. Trago aqui o abraço do prefeito Edivan Brandão, da nossa vice-presidente de Lisboa, do nosso deputado João Marcelo, do nosso deputado Roberto Costa. É que incentiva o esporte, que incentiva o lazer no município de Bacaba. E nós, Raíl, sempre temos contribuído, em todas as áreas. Pra ver, eu tô vindo pro povoado São Paulo a posto, já fiz o carnaval naquela região toda, participando dos meus blocos, participando dos blocos daquela região. E já estamos aqui presentes. Mais tarde, já não estamos em outros blocos. Só quero dizer ao povo de Bacaba que confie no vereador general do posto. Nós estamos sempre presentes para contribuir, para ajudar a população de Bacaba. Vamos lá.